Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês? Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre estilos, mas vai ser um vídeo, vai ser uma aula um pouco diferente do que vocês estão esperando, né? Então, todas essas aulas eu tenho feito ensinando pra vocês a base de tudo e por que que não dá pra simplesmente copiar uma coisa de uma revista. Então, hoje a gente vai falar sobre estilos, mas eu não vou simplesmente falar olha, esse aqui é o estilo clássico e você tem que fazer assim e assim. Esse é o estilo moderno e é assim e assim. Porque isso vocês já estão carecas de saber, né? Basta você colocar na internet estilo clássico e vai aparecer lá milhares de imagens com esse título. Então, não é isso que vocês precisam. Eu quero, com esse vídeo de hoje, ajudar vocês a entender o que que faz a gente escolher um estilo e ajudar a criar essa base pra que vocês escolham o próprio estilo de vocês, tá? Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas ao longo dessa aula aqui vocês vão entender, tá bom? E aí, antes de mais nada, eu queria agradecer porque nós somos o maior canal de decoração voltado pra educação entre decoração e reforma. E isso é muito legal. Passamos dos 23 mil inscritos, na verdade que não são inscritos, né? Na verdade é uma comunidade da nossa escola de decoração e você faz parte dela. Muito obrigada e se você não fizer ainda, é só você se inscrever aqui no botão e você já fica automaticamente fazendo parte. Não esqueça de deixar a sua presença na aula de hoje dando joinha, beleza? Então, bora lá. O que que é estilo? Geralmente, um estilo, ele acaba sendo criado de acordo com as mudanças que nós temos na sociedade. Então, por exemplo, o estilo clássico, ele nasceu, né? Há muito tempo, porque naquela época, a sociedade estava vivendo daquela maneira, naquela época. E hoje, tá muito em alta o minimalismo, o estilo urbano, porque nós estamos nessa época agora, né? Nós estamos numa época onde o menos é mais, né? Que não era o caso, né? De quando nasceu o estilo clássico. Nós estamos numa época onde as pessoas estão tendo apenas aquilo que elas precisam, né? E não querem, por exemplo, ostentar que isso era uma característica do estilo clássico, porque antes você precisava mostrar que você tinha posses, você precisava mostrar que você tinha dinheiro. Então, com isso tinha muita coisa dourada, né? Os tecidos eram pesados e os tecidos eram sempre muito nobres, né? Então, assim, são características. E hoje, como a gente vive num estilo mais atual, né? Onde até um tempo atrás, você tinha um vendedor da enciclopédia Barça batendo na sua porta. Eu sei que muita gente aqui é mais novo e não deve saber o que eu tô falando, mas quem é da minha geração sabe. Então, assim, o sonho de todos os pais era poder comprar uma enciclopédia Barça para os seus filhos, que nada mais é do que um Google, né? Menor, mas que você tinha dentro da sua casa, porque você conseguiria fazer qualquer trabalho da escola com essa enciclopédia Barça. E pra isso a gente precisava de um instante super bacana e a gente fazia questão de mostrar essa enciclopédia, porque ela era caríssima. Então, escreve aqui pra mim quem é que lembra dessa enciclopédia Barça, né? Então, hoje, né, nós temos o Google e provavelmente toda a informação que nós tínhamos dentro da enciclopédia Barça, né? Caiba o que antes caberia num CD, por exemplo, que agora a gente não tem mais nem CD rum nos nossos computadores, hoje cabe num pequeno pendrive. Então, é claro que quando você tem uma mudança, né, do comportamento, da sociedade e tudo mais, você acaba tendo essa mudança refletida na decoração, na moda em si e no estilo de vida de cada pessoa. Então, hoje, por exemplo, né, como a gente tá numa época onde é descolado, né, vamos, é legal você ter aquela casa com um aspecto inacabado, né? Então, hoje, você ter um tijolo aparente é bacana, você ter uma iluminação aparente é legal, ter conduletes, né, esternos na parede é bacana também, porque é uma decoração muito urbana, né? Coisas de, pra vocês terem uma ideia, pra vocês poderem entender um pouco mais, tem um conceito em São Paulo, que é, tem uma empresa em São Paulo chamada Vitacom. A Vitacom, ela é, assim, muito conhecida por fazer apartamentos minúsculos, tá? Eu, recentemente, fiz um apartamento de uma cliente com 16 metros quadrados. É um apartamento, um apartamento de 16 metros quadrados. Em 16 metros quadrados, você toma banho, lava o rosto, dorme, vê TV, almoça, janta, faz comida, guarda as roupas e ainda tem que ter um espaço pra você poder estudar e, enfim, né, fazer suas atividades, né? Então, tem gente que não consegue conceber uma pessoa morar num espaço tão pequeno. E aí, quando perguntaram, e já tem apartamentos de 10 metros quadrados. Então, quando perguntam pra uma pessoa, né, perguntaram pra ele, falando, pô, mas por que que você tá fazendo apartamentos tão pequenos, não sei o quê? E aí ele falou, não, nós não vendemos apartamento, nós vendemos soluções de moradia. O que ele quis dizer com isso? A gente vende espaços, né, onde a pessoa pode dormir, ficar, que sejam o mais próximo do trabalho possível. Então, se de repente ela mudar de trabalho, ela pode sair daquele apartamento e alugar num outro lugar, né? Porque a qualidade de vida, para o paulistano hoje, não é morar num apartamento espaçoso. A qualidade de vida, para o paulistano hoje, é morar perto do trabalho. Assim, quem, como é que eu vou explicar pra vocês? Quem chique agora é não ter que passar duas, três horas no trânsito em São Paulo. Então, vocês entendem como é discrepante e como a questão do estilo, né, ela acompanha uma tendência, acompanha um acontecimento da sociedade. Acompanha um desenvolvimento tecnológico e tudo mais, tá? Então, por que que eu tô contando pra vocês tudo isso? Porque vocês precisam entender que quando você escolhe um estilo, não é só porque você bate o olho numa revista e fala assim, ah, eu gostei disso daqui, então o meu estilo é esse. O estilo, ele tem que conversar com as nossas necessidades. E aí, eu tenho seis itens aqui, que eu vou passar pra vocês hoje, né, que eu até escrevi, eu tô sem meu flipchart aqui, mas eu escrevi aqui, eu vou explicar cada um aqui pra vocês, pra que vocês consigam identificar dentro desses quesitos que eu vou passar pra vocês, qual é o melhor estilo que se encaixa na vida de vocês. Porque como eu havia dito, né, na aula passada, se vocês não viram a aula passada, por favor, vejam, né, porque isso daqui, hoje é a parte três, ontem foi a parte dois, e anteontem foi a parte um, hoje é a continuação dessas aulas que eu fiz, tá? Então, como eu tinha dito ontem, que a nossa casa é o nosso bem mais precioso, é o habitat que a gente, é o nosso habitat, né, é o lugar onde a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se sentir feliz, a gente tem que se sentir seguro, tem que se sentir protegido. Então, é um lugar onde a gente tem que ter pressa pra voltar. É um lugar onde você, é um bálsamo quando você volta do trabalho, e você entra em casa e fala, ai, graças a Deus eu cheguei. Então, isso é o mais importante. Eu falei pra vocês que ontem, eu falei ontem pra vocês, que assim, é, tinta, porcelanato, massa, luz, nada disso importa, né, se no final o conjunto de tudo isso não fizer com que você se sinta revigorado dentro da tua casa, tá? Então, isso é a coisa mais importante, é se sentir revigorado e sentir, a tua família se sentir pertencente àquele espaço, tá? Então, ó, vamos começar pelo número um aqui, que eu chamo de apelo visual. Na primeira aula, dá pra ver, Calê? Tá. Então, na primeira aula, eu falei pra vocês que a atmosfera que a gente cria no ambiente faz com que a pessoa sinta, olha, entra, fica aqui um pouquinho e vai embora. Ou então, ah, fica aqui o quanto você quiser, dorme aqui no sofá, toma um café, ah, você já vai embora agora, por favor, fica mais um pouco. Então, essa decoração faz com que as pessoas sintam isso. E, às vezes, a pessoa, quando a pessoa é mais, vamos supor que a pessoa seja mais, mais séria, né? Mais cisuda, mais introspectiva, e tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes, o habitat pra essa pessoa é um local mais introspectivo, é um local mais cisudo e um local mais sério. É onde ela se sente bem, porque o local está em congruência com o usuário. E isso é muito importante. Aqui atrás, por exemplo, no meu escritório, eu tenho feito algumas mudanças, né? Mudanças que, pra algumas pessoas, pode ter um impacto visual ruim, de uma bagunça, por exemplo, né? Porque tem muita coisa misturada, tem muitas coisas e tudo mais. Mas, esse ambiente está em concordância e congruência comigo. E como eu trabalho nesse ambiente, então, nada mais, nada mais justo do que que eu faça congruência com esse ambiente pra que eu me torne mais produtiva e mais feliz e mais acolhida e mais aceita. Entendeu? Então, quando eu falo em apelo visual, você tem que tomar cuidado pra que o estilo que você escolha, que ele reflita exatamente o que você é e a imagem que você quer passar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha uma empresa de tecnologia, por exemplo. E aí, você chega lá, né? Imaginando num escritório, você, assim, se imaginando as coisas super high-tech, né? Com muito aço inox, com muito vidro, muitas luzes, muita transparência, um visual despojado e tudo mais, porque quando você imagina uma empresa de alta tecnologia, você já imagina um lugar mais high-tech. E aí, chegando lá, você se depara com um chão com cera vermelha, uns móveis rústicos dentro do escritório, né? Aqueles lustres de ferro, né? Com a velhinha pendurada, num estilo completamente country. Então, assim, tá totalmente fora de congruência com a imagem que a empresa deveria passar. Entende? Então, assim, quem chega lá e fala assim, mas... Será mesmo que eu tô no lugar certo? Então, isso é o mais importante. Quando eu falo de apelo visual, que é o nosso primeiro quesito aqui, é pra que você consiga transmitir, né? Dentro desse estilo que você escolheu, e depois você alinha com o caráter, alinha com a atmosfera que você tá querendo, pra você criar esse pafote e poder mostrar exatamente esse ambiente em congruência com o que você é, com o que você quer passar, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro quesito aqui do apelo visual. O segundo quesito é adequação ao clima. Dá pra ver? Dá pra ver? Então, ó, adequação ao clima. O que que eu quero dizer com isso? É... Vou dar um exemplo. O meu pai mora no Ceará. Na rua dele não tem asfalto. A rua dele é uma espécie de um paralelepípedo apoiado numa areia branca. Ele mora numa região praiana, então as ruas são todas de areia, uma areia branca. É um negócio muito doido. Lá não tem terra, terra de verdade. Tem uma espécie de uma areia. Então, onde você anda, né, ali nas redondezas, quando você anda de chinelo e tudo mais, você volta pra casa com aquela areia fina no sapato. Porque é uma areia mesmo. É super calor, né? Então, lá na casa do meu pai, por exemplo, faz 40, 42 graus. À noite, faz 30 e pouco. Tem dia que você não aguenta deitar na cama, porque parece que você sua na parte de baixo da cama, né? Onde você encosta na cama, parece que você sua de tão calor que é. claro que pra mim que moro em São Paulo, né, faz bastante diferença. Pra ele, ele já deve estar acostumado, mas pra mim faz muita diferença. E aí você pega e imagina, por exemplo, um estilo, vamos fazer um estilo clássico nesse lugar. Vamos supor que o meu pai fosse apaixonado pelo estilo clássico. Ai, não, esse aqui é o que eu gosto, é o que eu quero, eu tô com grana e eu vou fazer. Beleza, como é que nós vamos colocar um veludo no Ceará? Como é que nós vamos colocar materiais que exijam muita manutenção, né, num lugar onde tem poucos recursos pra você poder comprar materiais pra fazer uma manutenção adequada? Num local praiano, por exemplo, que tem uma umidade maior? Como você vai lidar com esses materiais, com dourados e tudo mais, dentro de uma região praiana, sabendo que isso vai oxidar com o tempo? Então, o estilo, como eu tava falando no começo, tem a ver com o movimento, com sociedade, com o uso e tudo mais, mas a primeira, mas vocês também tem que pensar em uma adequação ao clima que vocês estão. porque no caso do meu pai não tem como, por mais que ele fosse apaixonado por esse estilo e essa fosse a vontade, né, dele transmitir isso, quem quer um estilo clássico não mora na praia no Ceará, não faz cabimento, não tem cabimento isso, é mais fácil ir pro sul. Então, quando vocês, eu tô falando isso porque pessoas do Brasil inteiro me veem, então eu tenho muita gente que me manda mensagem de Minas, do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Norte, do Ceará, propriamente dito, Pernambuco, então assim, são regiões perto do, da linha do Equador super quentes, então é bom vocês terem isso em mente, né, de adaptar ao clima, isso, esse estilo que você quer pra você e pra sua casa e pra sua família, tá bom? Três, outra coisa que vocês vão observar aqui, acessórios, o que são acessórios? São aqueles, a gente não, quando fala de decoração, a gente só não fala do piso, da parede e dos móveis, né, às vezes você tem acessórios, então às vezes você tem cortina, você tem alguns adornos, você tem alguns quadros, você tem plantas, você tem coisas que pra poder compor, né, e ficar uma casa com cara de habitável, né, então, tem alguns estilos, por exemplo, como o minimalista que eu já tinha comentado lá na frente, onde o principal, a base do minimalismo é você ter apenas aquilo que você usa, apenas aquilo que você usa, então, vamos supor que a pessoa, geralmente as pessoas têm, sei lá, três calçadinhos, três camisetas, dois sapatos, um pra quando molhar e o outro pra usar, então, esse tipo, esse estilo minimalista, dificilmente vai ter adornos, quadros, enfeitezinhos, essas coisas não tem, porque não, não é útil, então, pra quem gosta do estilo minimalista, puro mesmo, então, você vê que ele não tem acessórios nenhum, e aí, de repente, se você escolher um outro estilo e você realmente gostar muito de acessórios, então, você vai ver que de repente, esse estilo minimalista que você vê na revista, que parece que não mora ninguém, é tudo clean, tudo limpo, tudo fácil de limpar, né, sem muitas cortinas, sem tapete, sem nada pendurado, enfim, pode ser que não combine, porque você gosta muito de acessórios, então, você precisa ver se de repente tá alinhado com o teu gosto, esse estilo que você tá escolhendo, tá? Quatro aqui, ó, utilização dos espaços, é, dá pra ver aqui, filho? É, o que que eu, o que que eu preciso falar pra vocês? o espaço, ele tem que tá alinhado com a utilização, com as funções dele, com a iluminação, então, vamos supor que você tenha um espaço que tenha pouquíssima iluminação natural, e de repente você resolva fazer uma decoração num estilo, sei lá, étnico, por exemplo, tá? E aí, onde entra madeira muito escura, entra verde escuro e tudo mais, então, não tem iluminação e você entra e parece uma caverna, então, são coisas que não adianta a gente só escolher, ah, eu quero esse estilo aqui, étnico, pronto, não é, então, de repente, é, eu falei também na primeira aula, né, de algumas atmosferas pra você poder fazer um ambiente mais espaçoso, então, dentro desse ambiente pra ele ficar assim mais espaçoso, a gente falou pra, de repente, utilizar cores frias e aí, de repente, você está, olha, de novo, né, no Rio Grande do Sul, né, num lugar que faz muito frio e aí você tá com um ambiente pequeno e você usa cores mais frias, né, ainda, pra poder dar essa sensação de amplitude e aí parece que você tá num cubo de gelo cada vez que você entra em casa, sai da rua, entra em casa e continua tremendo, então, tem que tomar cuidado com isso também, então, tem a ver com a utilização dos espaços, né, às vezes, você tem um espaço menor e, de repente, é, quer investir num estilo clássico onde, é, é um estilo que foi feito pra ambientes grandes, então, uma poltrona Luiz 15, por exemplo, ela tem quase 90 centímetros de largura, dificilmente, por que que eu sei disso? Porque eu tenho uma poltrona Luiz 15 e a maior dificuldade que a gente tem quando a gente faz uma mudança é essa poltrona entrar nas portas dos apartamentos, porque a porta tem só 80 e aí, muitas vezes, eu não consigo entrar com a poltrona dentro do apartamento, então, como é que eu vou fazer um estilo, uma sala com estilo clássico, sendo que todos os móveis são super grandes numa sala, por exemplo, de nove metros quadrados, vai entrar duas poltronas, pronto, e acabou, e você ainda vai bater a canela toda vez que for pegar água na cozinha, então, tem que tomar cuidado com isso também, tem que ser coerente, tá? Bom, cinco aqui, custo-benefício, a gente está falando, o intuito do nosso canal aqui, é a gente ter o melhor lugar para a gente morar, o melhor lugar para a nossa família, sem desperdiçar dinheiro, sem retrabalho, sem desperdício propriamente dito, né? E o que é um desperdício? Um desperdício é você comprar uma coisa por impulso hoje, sem fazer um planejamento, e amanhã você vê que não era bem isso que você queria, e ter que comprar de novo, e ainda, às vezes, ter que pagar para se descartar dessa primeira coisa que você comprou, isso é um desperdício. Desperdício é você comprar um material só porque ele está numa oferta e é um pouco mais barato, e depois de dois meses cair um copo e ele trincar e aparecer o fundo dele e ficar com aquele piso todo picadinho. Isso é um desperdício, né? Desperdício também é quando você faz um ambiente por impulso e quando você acaba, você fala, putz, não era isso que eu queria. Já foi, já gastou dinheiro dinheiro e você continua insatisfeito dentro do lugar onde era para você estar mais feliz que a tua casa. É onde você passa um terço da sua vida, é a sua casa. Então, isso é um desperdício. Então, quando eu falo em custo-benefício, né, a gente pode ter revestimentos iguais, né, parecidos visualmente, mas com um preço menor. Vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo. Opa, meu telefone, pois eu atendo. Vou dar um exemplo, ó, eu tenho, por exemplo, esse, esse, esse material aqui, né, que é um tijolinho. Ele é um material super leve, é feito de um material reciclado. Esse daqui é da Santa Luzia. Então, eu posso fazer eu mesma, né, Elaine com cola, posso fazer uma parede de tijolinho. Ele tem uma certa, uma certa textura aqui e eu posso fazer essa parede de tijolinho. Como eu também, e ele custa aí por volta de, eu não sei muito bem quanto é que é, mas eu imagino que seja por volta de uns cinco reais a peça, por aí. Não, acho que é um pouco menos. Eu não sei ainda, mas eu vou, eu vou pesquisar. E aí, você tem um tijolinho mesmo feito em cerâmica, em porcelanato. Então, a gente tem o mesmo impacto visual, porque, né, olhando de longe é o tijolinho, certo? Inclusive, tem outras, outras cores daqui, outras padronagens, eu só não consigo tirar daqui agora, mas enfim, né, tá aqui. Então, a gente pode ter no impacto visual, nós temos o tijolinho, só que a gente já acabou economizando, né, na argamassa, no rejunte, na mão de obra e no próprio material. Então, é isso que eu quero dizer, de custo-benefício, você tem o mesmo impacto visual, você tem a mesma parede de tijolinho, só que com material alternativo, entendeu? Então, você tem que avaliar isso daí também. Bom, seis, o último e não menos importante são elementos arquitetônicos. Passagens, portas, janelas, vigas, pilares, uma parede, por exemplo, que já tá lá na casa, uma parede de pedra, por exemplo. Vamos, tem tudo isso, na hora de você escolher o seu estilo, você tem que dar uma adaptada. Vamos supor que você realmente queira manter essa parede de pedra na sua sala, porque você falou, meu, é muito legal, essa pedra de 1900, não sei quanto, e vai dar um negócio super legal na minha sala. E aí, de repente, você tem o teu filho que é alérgico, como o Caio, por exemplo. E essa parede, você vai ter que passar aspirador nessa parede todos os dias, porque senão, esse menino vai morrer, porque junta muito pó. A mesma coisa, não tem nada a ver com elementos arquitetônicos, mas quando uma pessoa insiste em colocar um revestimento 3D num espaço onde tem algum familiar alérgico, ou insiste em colocar cortinas que acumulam pó na sua trama, num lugar de uma pessoa que tem alergia. Gente, isso aí é, isso é, isso é terrível, terrível. Eu, meu filho, quando eu era pequeno, a gente não sabia, minha mãe tinha um tapete de pele de carneiro com quase 10 centímetros de altura. Minha mãe sempre gostou de decoração, sabe? Então, minha mãe tinha esse tapete aí, que era uma delícia, esse tapete. inclusive, inclusive eu tinha uma foto dele aqui esses dias aqui, então minha mãe adorava esse tapete, adora. E meu filho, era pequenininho e adorava, ele fingia que estava nadando nesse tapete, de tão fofo que era. Mas olha, de 15 em 15 dias, ele tomava antibiótico. Ele ficava ruim, ficava com o nariz entupido, ficava com febre, tinha sinusite. Aí a gente levava no médico, o médico dava antibiótico por sete dias. Eu tomava antibiótico por sete dias, ele ficava sete dias bom e aí depois do final desses sete dias ele ficava ruim de novo e aí começava com febre, voltava, uma sinusite, hoje ele tem sinusite crônica, assim, vira e mexe, muda o tempo. Ele vive com uma bombinha, de corticoide, corticoide espirrando no nariz todos os dias, 24 horas por dia e assim, já comeu muitos alimentos sem sentir o cheiro deles, já anda, dorme com um rolo de papel higiênico do lado da cama, então isso não é vida. E tudo isso poderia ser evitado, porque na época eu não sabia disso, eu era nova, tinha 18 anos, 19 anos, então eu nem tinha feito faculdade, nem curso ainda, então não me passava pela cabeça que o motivo pelo qual meu filho estava ficando doente eram as coisas que estavam em volta dele, então nós tínhamos uma cortina super pesada, de um tecido super pesado, tinha carpete no chão, tinha esse tapete, então assim, minha mãe tinha uma tapeçaria na parede muito bonita, mas é como se fosse um tapete na parede, você imagina a quantidade de pó que acumula uma tapeçaria, então são coisas que eu poderia ter evitado se eu soubesse, mas agora eu estou transmitindo essa experiência para vocês, para que vocês não façam na casa de vocês, então analisem esses elementos arquitetônicos, às vezes você tem uma janela tão grande, tão bonita e seria tão bacana ter uma vista para fora, que se de repente a vista para fora for um paredão ou o seu vizinho, é melhor cobrir e virar a sala para o outro lado, entende? Então é isso que eu quero dizer com elementos arquitetônicos, para que você olhe o espaço, não adianta, por isso que eu estou falando, não adianta só você entrar no Pinterest, olhar lá e falar sala moderna e tum, e aí dá várias salas modernas, você pega, olha, uma copia e aí depois, já foi, já gastou o dinheiro, pronto, acabou e você fica aí sem, não atende, não fica com congruência, não fica com equilíbrio entre você e o teu ambiente, tá? Então, essa foi a base que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês iniciassem um processo de escolha do próprio estilo, baseando que não basta só olhar e se identificar, tem outras coisas por trás, tá? E é isso que eu gostaria que vocês ficassem mais atentos. E eu queria pedir um favor para vocês, eu sei que essa live foi uma live diferente, né? que geralmente quando fala de estilo, a pessoa mostra vários estilos e tudo mais, mas eu queria que vocês botassem aqui nos comentários qual foi o insight que você teve, né? Qual foi aquela coisa que você falou, pô, é verdade, eu não tinha me ligado nisso. Qual foi esse insight que você teve? Põe aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada com todo carinho, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje, hoje é quinta ou sexta-feira? Eu nem sei que dia é hoje, hoje é sexta, então amanhã nós não teremos live, sábado e domingo vou descansar, segunda-feira tô aqui firme e forte e terça-feira nós vamos ter uma live com um supervisor do Tapete São Carlos, a gente vai falar tudo sobre piso vinílico, tudo, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem e eles vão ter que responder, então ó, já pensa nas perguntas que vocês querem fazer, pode encher de perguntas que o Leandro vai ter a obrigação de responder tudo ao vivo, tá bom? Então, espero vocês na segunda-feira, beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau. Tchau.